Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo fresco, a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não ver nada Não ser uma estrela assim, longe meio obuscada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana, a vingança Nego drama, não sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto escondido O drama da cadeia e favela Tumulo, sangue, sirene, choro de vela Passageiro no Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias forras e covadia Periferias, vieras, cutiço Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, então veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Ver o pobre preso ou morto já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que em preto não tem face Então vale o castelo e não, foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão do meu escruta de batalha Eu era pai, agora sou a própria navalha Tintin, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tem que esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei, mocota Quem teve lá, da lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo, pra ser se for Tem que ser se temer a milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Dizia os ricos, mas ama os que vem do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Rora, nessa história, vejo dólar e vários filhos Falo pro mano, pra que não morra e também não mate O tic tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de mordeiro Pesadelo? É um elogio pra quem vive na guerra Paz, nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vim um pretinho, seu caderno era um fuzil Olha só quanto nebo drama reunido nas onalense Nessa tarde de noite de domingo, olha só Essa é pra você, porque Essa é pra você, porque Essa é pra você, descendente de escravo Que não teve direito a indenização Olha só, tá aí um filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de completo e a supeja Olha outra vez o rosto na multidão Uma multidão, é um moço cheio Rosto e coração Em São Paulo, terra já foi a céu A garoa, a hangar cá, nem a torre de babel Família brasileira, dois quanto o mundo Nós solteira de um, pô bicho ou vagabundo Camerinha só o gavão Com a cena vai o bastardo Mas o filho pardo, cê pai Ei, senhor DJ, eu sei bem que você é sozinho Cê não aguenta sozinho Cê não aguenta a pé cê disse que era E a sua vela ouviu Com risco e Red Bull, tem istaque e fuzil Admito, essas carros é bonito sim Eu não sei fazer internet, vídeo, cassete Os carros louco, atrasado eu tô com o cinto Eu faço só que peguei, seu jogo é sujo e eu não me caixa Eu sou problema de montão de carnaval A carnaval me ouvindo a sua voz Eu sou leão, sou de barco, sou pintado O problema com o escalo tem um mil Mil fita É inacreditável, mas seu filho nos imita Do bem de vocês, ele é o mais esperto Quem me fala gira, gira não Dialecto, esse não é mais seu Chubiu, entrei pelo seu rádio Tomei, cê nem viu Nós é isso, era aquilo Então cê não dizia Seu filho quer ser preto Ironia Qual o gostei do tio paga aí Que tal que cê diz Sente o negro que eu tava Tenta ser feliz É bacana quem te fez tão bom assim O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu tipo Quer dizer que te diz Volta céu aberto e parede madeirite De vergonha, eu não corri Eu tô vivão, mesmo é que você Não, cê não passa Quando o mar vermelho abrir Eu sou o homem duro do gueto brown Oba, oba Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia Má, nesse instante, pele Bá, dança o funk E de onde vem os diamantes Calama, valeu Nego, grama